Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre a Praia Domingas Dias em Ubatuba O que fazer nessa linda praia de Ubatuba É um vídeo completo da Praia Domingas Dias pra vocês Eu vou fazer uma caminhada pela praia e mostrar ela pra vocês Passando muitas informações e dicas dessa linda praia de Ubatuba A Praia Domingas Dias fica ao lado da Praia do Laza O acesso pode ser feito através do condomínio Pedra Verde Cuja entrada se dá pela Rodovia Rio Santos Ou vocês podem acessar a Praia Domingas Dias pelo canto direito da Praia do Laza A Praia Domingas Dias é uma praia mais sossegada em relação a Praia do Laza Ela é muito boa para as famílias e o seu mar é relativamente calmo Por ela ser acessada por um condomínio ou pelo canto direito da Praia do Laza Ela apresenta um ambiente de mais tranquilidade A extensão da Praia Domingas Dias é de aproximadamente 400 metros no meio dessa linda natureza com areias fofas Ela apresenta muita vegetação de mato atlântico em sua costeira A Praia é relativamente boa para o mergulho livre, para nadar e para as crianças brincarem Mas tome cuidado, pois o mar pode se tornar mais agitado em determinadas épocas do ano Na alta temporada a Praia Domingas Dias enche mais É que ela geralmente se costuma ser um pouco mais agitada mas mesmo assim, é mais tranquila se compararmos com outras praias de Ubatuba Um dos motivos para isso acontecer é porque Ela não possui Quiosques fixos Dessa forma é recomendado que você leve o seu lanche e a sua bebida Porém pessoal, vocês encontram na região restaurantes, padarias, mercados, farmácias e outros tipos de comércios Apesar de sua pouca estrutura, ainda assim é possível curtir essa linda praia de Ubatuba Como as outras praias ao seu redor Aqui na praia Domingas Dias, além de vocês curtirem o banho de mar e uma bela caminhada apreciando a beleza do lugar Vocês podem praticar o stand-up paddle e o passeio de caiaque até a sua vizinha praia do lado esquerdo que é a praia do Lázaro I'm walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking, but there's no time for me I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your souls Pessoal, se inscreva no canal Aqui vocês sempre encontram vídeos novos com dicas de passeios e viagens pra vocês Vem, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vem, vamos lá, vamos lá Vem, vamos lá, vamos lá, vamos lá Gente, pra vocês que gostam de caminhada Recomendo o passeio pela praia do Lázaro e pela praia da Sununga Que ficam à esquerda da praia do Mingas Dias A praia do Lázaro é uma praia mais extensa, de mar calmo e com mais infraestrutura Agora pra vocês chegarem até a praia da Sununga, vocês terão que passar por toda a extensão da praia do Lázaro Chegando à esquerda da praia do Lázaro, vocês terão que acessar a última rua do canto esquerdo Mantendo à sua direita até chegar na praia da Sununga Que tem um mar de tombo com ondas fortes e com alguns quiosques Mas vale muito a pena conhecer esta outra linda praia de Ubatuba Pela sua linda vista e também por poder conhecer a Gruta Que Chora Localizada no canto esquerdo da praia E... You, No, You, No You, You, No you, You, You Three Se inscreva. Se inscreva. E o Saco da Ribeira, que ficam próximos da Praia Domingas Dias. Pessoal, espero que eu tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu like ou seu comentário. Lembrando que aqui no canal, vocês sempre encontram vídeos novos com dicas de passeios e viagens pra vocês. Valeu e até o próximo vídeo.